A razão do meu sucesso Eu sou do bico da colina maldita e se Deus desce asa cobra um punhado de bambas Já mandei minha nega pro inferno e também viajei no apolo do samba Sou produto do morro, sou malandro riff nesse mundo cão Gatuno que entra na casa de pobre, toma a tapa da minha sogra sapatão E depois sai gritando pela rua, pega eu que eu sou ladrão E depois sai gritando pela rua, pega eu que eu sou ladrão E o Chico também não deu sorte, para o bicho feroz tem uma planta maneira E verdade é um lindo samba de quadra, fruto da minha querida mangueira Veja bem que o malandro era forte, mas se coca-pouco foi quem lhe amarrou E virou comida de piranha, porque não aprendeu ser um bom sofredor A razão do meu sucesso, não sou eu nem 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 a minha pensabilidade É que eu trago pra uma parte pra poderes que são propositores de verdade Ele se diz da pesada, porém é um judas traidor Quis bagunçar o meu coreto, fez a cabeça sozinho, esqueceu do vovô Veja bem que o mané só fez graça e o que fez do pai velho 171 Ele vendeu a batada da vovó, pro tal de Zé Fofinho e o Tiogo Ele vendeu a batada da vovó, pro tal de Zé Fofinho e o Tiogo Sou federal, já falei com você, crocodilo, comigo acabar no pneu Difunto cagoei que foi barrado no inferno, como é que ele pode ter feito lá no céu? É por isso que eu vou contar até três, pra tu sair da aba do meu chapéu Aqueles morros que eu exaltei, é do Pedro Rodina, eu posso provar Joel Silva diz que não tem culpa, se ela não tem aonde morar Saudação às favelas, é do Sérgio Fernando, todos do Morro do Galo, que é meu lugar Saudações às favelas, é do Sérgio Fernando, todos do Morro do Galo, que é meu lugar Eu estou aqui, muito respeitosamente, provando e comprovando minha versatilidade Agradecendo a todos os compositores de verdade que vem sempre gravando comigo Aí tem um lembreto, se liga no papo Quem gravar pra compositores de verdade, tá sempre fazendo sucesso Inclusive, compositores que se chama dois, nubiza, pé de pouco, satino, coisa ruim Isso é legal, mano de Deus Que tem um lembreto, né? Obrigado.